Beleza, agora a gente vai pro quadro do disco antigo, né, Vagnão? Hoje o disco escolhido é um disco... Tem até o ano aqui do disco, que é 1990... Cadê? Onde eu vi aqui? Eu vi por aqui. Dá pra perder o ano aqui. 94, 94, 94. Vamos lá, o quadro do disco antigo é o disco Hit Parade. E a faixa número 1 é Ace of Base. Ó a chiadeira, ó. É legal, né? Rap Nation é o nome dessa faixa aqui, ó. O disco é bom, hein? As boas músicas aí, ó. O disco é tremenda, ó. Essa deve ter tocado bastante, porque tá bem encheadão, né, Vagnão? Ah, tá. Isso aí também, quantos anos, né? Nossa. Mas é boa, essa música é boa. 21 anos. É verdade, hein? 21 anos. Olha lá, faixa número 2, então, Kilder Beat. Isso tocou pra caramba, é legal. Todo mundo lembra muito do Kilder Beat com o Mr. Vain, mas aqui, ó, o Got to Get It. Uma faixa que tocou bastante também. Muito bom, sensacional essa faixa também, hein? Faixa 2 do disco, Hit Parade. Kilder Beat. Tchau. 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 Legal. Vamos lá pra faixa número 3, Vagnão. Faixa 3. Essa aqui é boa, hein? Ó, DJ Mico. What's up? Tocou demais, hein? Nas festas da véia, geralmente os DJs também tocam. E a casa vem, né? Vem pra baixo. Olha que legal. Tá lá. Já deu pra sacar qual é, né? Espera o refrãozinho, ó. Olha que legal. Tá certo, faixa 3. Você conferiu. Vamos pra faixa número 4. 4. Que é muito legal. Não era a versão que tocava, né? A outra é mais bonita. Versão originalzão, né? Colocaram uma versão estranha aí da música. Né? Não, não é legal. Vamos lá. Aí sim, aí sim. Faixa número 5, ICMC. Take away the color. Isso é demais, hein? Todas do ano de 94. Olha que legal. Ele que esteve em uma festa do Inejana Bé, já, né? O nosso ICMC. É, né? Vamos na faixa 6 também. Mais um cara que esteve nas festas, aliás, num navio também. Festa do Inejana Bé. W. Festa do Inejana Bé. Agora, a última faixa aí, Wagner, eu não lembro não, hein? Juro por Deus, essa última eu não tô lembrando. Flávia Molokwai. What's wrong with... Isso eu não lembro de ter tocado, não. Não, tira, tira. Vamos pro lado B. Que aí sim, aí é hit, hein? Mais uma que esteve num navio do Inejana Bé, nas festas do Inejana Bé. E as senhoras e senhores... Lá vem ela aí, ó. Corona. The Rhythm of the Night. This is the rhythm of my life. My life. Isso é um clássico, né? Já abre assim o lado B, ó que legal. Vamos lá. A faixa 2 é um cara que muita gente já me perguntou. Pô, será que um dia não vem? Uma frase da velha? Não sei não, hein? Pode ser. Dizendo que não é bobo, né? Hã? De bobo ele não tem nada, né? Tem porcaria nenhuma de bobo. Bobo sobre nós. Somebody That's With Me. Aliás, é uma regravação do antigo hit do Rockwell com Michael Jackson, né? Olha lá. Esse trechinho aí é na do Rockwell. Rockwell e Michael Jackson. Bem legal. E Michael Jackson, né? Aí sim, Captain Hollywood Project. Essa música chama-se Only With You. É bem legal o Captain Hollywood Project. Umas três músicas dele, três, quatro faixas conhecidas, né? É Impossible também. É Impossible, é legal. More and More. E essa aqui, Only With You. Aí a quarta é um cara que já esteve na festa alinejando a ver também. Haraway. Life. Bem simpático ele também, né? Oi? Bem simpático ele. Simpático, gente boa. Haraway, muito bom. Aí a faixa três, quatro, cinco. Olha, é o Rick Yesley, mas eu não lembro dessa faixa aqui não. Ele que também esteve na festa dele já velha. Foi uma baita festa no passado do Rick Yesley, viu? Só que essa música eu não lembro do Rick Yesley, não. Estamos já na faixa um, dois, três, quatro, seis. D.M. Johnson, A Say A Little Prayer. Bom, é, acho que é aquela regravação mesmo, né? É, regravação de Diana Keane, né? Isso. De Rita Franklin, e assim vai. E aí a última faixa também não lembro não. Raquel Gold, I'm Falling Away. Terminando aqui o quadro de descontinho. Muito obrigado, Wagner. O Rick de Parede foi apresentado para você. Sensacional. Muito obrigado.